Eu acho que a Bossa tá na moda e a Bossa nunca saiu de moda. Quanto ao figurino do filme, eu gostei muito do figurino do filme. O único probleminha foi que a gente filmou em Nova York, tava um calor desgraçado, eu tava usando sobretudo o cascó e a gente tinha que fingir que tava com frio. Mas fora isso, ficou muito bonito no filme. Bossa Nova, Bossa Nova nunca tá de moda, Bossa Nova é clássico. O figurino é lindo, porque é um figurino de gente, de verdade, é humano, é verdadeiro, não é folclore, entendeu? Então é, pô, Marília Carneiro é gênio. Bossa sempre esteve na moda, aliás, a bossa é sinônimo de moda, sinônimo de. O cara que tem bossa é o cara que tá na moda, né? Então sempre esteve, sempre estará na moda. É um, uma das principais expressões brasileiras, então sempre na moda. O filme eu achei o figurino muito bacana, né? Teve uma pesquisa intensa da Marília Carneiro e da sua equipe, da época, né? Pra retratar bem aquela época. E retratar não só a época, mas a situação daqueles indivíduos que tá morto, né? Porque são os caras que saíram e voltam numa situação muito humilde no Rio de Janeiro, na década de 60, e vai pra Nova York e aí quando eles voltam, eles voltam já com outra ideia de moda, de cabeça, né? O meu personagem, por exemplo, passa por uma transformação muito grande, porque se identifica com o Martin Luther King, adota aquele estilo Black Power, né? Que tava na moda na época e tá na moda hoje em dia. Então foi um, foi um filme muito bem bolado, ele foi pensado. Bossa Nova, Bossa Nova sempre tá na moda, que foi o maior movimento musical da história do Brasil, indiscutivelmente. Eu adorei o figurino do filme, principalmente porque foi feito pela Marília Carneiro, que é uma pessoa maravilhosa, que eu já tinha contato com ela. É uma pessoa que eu adoro, tanto como pessoa quanto como profissional. E ela, e o figurino é muito legal, né? É super rebuscado, aquelas coisas de época, são três décadas no filme, né? 60, 70 dias atuais. Então assim, o figurino quando é bem feito, como foi desse filme, deixa todo mundo super feliz, né? Eu sou, eu sou super grato a esse figurino aí. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou.